Gente, eu tive acesso a um vídeo que a senhora André Ramalho, esposa do pré-candidato a senador Carlos Eduardo Alves, expôs nas suas redes sociais. E ela se refere que ela foi hoje exonerada do cargo comissionado da prefeitura do Natal, sem ser comunicada. E ela fala da falta de respeito, porque ela sequer foi comunicada. Aí eu lhe pergunto, André, você era cargo comissionado, cargo comissão, então é um cargo de confiança. O prefeito deixa que ele achar qualquer conveniente, já que é comissão, né? Já que é de confiança. E pergunto eu a você, no dia 2 de janeiro de 2017, primeiro dia do ano, primeiro dia útil do ano, então seu marido Carlos Eduardo, prefeito de Natal, demitiu 242 funcionários efetivos da Urbana, ou seja, concursados. E essa falta de respeito que você está dizendo aí, foi o que ele teve com a gente. Ele não comunicou funcionários concursados, ninguém era cargo comissionado, é concursados, né? Ele demitiu sumariamente, sem avisar, sem respeito, sem o menor ato humano. Ao chegarmos para trabalhar, porque todos nós estávamos trabalhando, ao chegarmos para trabalhar, estava lá uma relação no relógio de ponto, com todos os nomes das pessoas que ele demitiu, sem o menor respeito, sem o menor motivo, ou seja, iletro.